Fala galerinha, faltava a hashtag mais e dessa vez a gente está se preparando para o primeiro dia em Paz Gosa, então vem comigo. Agora a gente está indo para o Paraguai, nesse sábado de manhã, às 7 horas, então vamos lá. A gente está começando a começar a Ponte da Pisade, a gente vai entrar no Paraguai, logo, logo, a gente vai entrar no Paraguai galera. Ponte da Pisade Ponte da Pisade Ponte da Pisade Ponte da Pisade Tchau!